E aí, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma tinta de aquarela, é isso mesmo. Sabe a tinta que a gente usa para fazer aquarela? Então, tem como você fazer ela aí na sua casa, de forma caseira, porque você está fazendo em casa. Então, você vai usar ingredientes bem simples, pode ser que já tenha aí no seu armário mesmo, é bem tranquilo, e eles vão estar todos aqui na descrição. Eu peguei essa forma de gelo, no caso, essa aqui é uma embalagem onde tinha ovo, para ser o lugar onde eu vou colocar as tintas. E esse palito é para misturar as coisas que eu vou misturar aqui. Então, esses ingredientes são bem tranquilos de achar, pode ser que já tenha aí na sua casa, se não tiver um ou outro, igual esses aqui, que são os corantes, você vai precisar comprar, mas é bem barato também, bem tranquilo de achar. Esses corantes você também pode usar anilina, que são os corantes alimentícios. E o papel para aquarela, eu sempre indico o papel de gramatura 300, porque ele vai aguentar melhor aí a água, né, não vai ondular e tudo mais. Então, vamos começar já aqui a misturar os nossos ingredientes para a gente fazer a nossa tinta. A primeira mistura que a gente vai fazer vai ser bicarbonato de sódio no vinagre. E é bem legal, gente, porque quando você está adicionando aqui essas duas substâncias, vai acontecer a reação e vai liberar gás, então vai fazer aquela efervescência e é super normal. E, né, precisa acontecer mesmo, porque realmente esses dois ingredientes, quando eles se misturam, acontece isso. E lembra, gente, de misturar bem, porque se você não misturar bem esses ingredientes, depois pode ser que a sua tinta, ela fique um pouco arenosa e isso vai te dar trabalho depois. Então, mistura bem, eu acelerei o vídeo aqui, mas é bom gastar tempo misturando. Depois, os outros ingredientes que você vai adicionar vão ser a glicerina e o amido de milho. No caso aqui da glicerina, também tem como você usar a goma arábica ou o xarope de milho. Só que eu acho o xarope de milho e a goma arábica um pouco complicados de encontrar. Então, eu substituí pela glicerina e depois a gente vai colocar o amido de milho, que também é bem tranquilo da gente achar aí em qualquer lugar. E a gente vai misturar, né, depois que a gente coloca todo o ingrediente aqui no potinho, a gente vai misturar bem. Lembrando, mais uma vez, de deixar essa mistura bem homogênea, pra não ter nenhuma marca na tinta, de nenhum ingrediente sobressaindo, né, pra gente ter uma mistura bem bacana mesmo. Então, mistura bem. E o paleto de picolé, eu gosto de usar ele pra fazer essas coisinhas assim, porque eu acho ele bem neutro na hora que você vai usar, ele não vai estragar nem nada a mistura. Então, aqui, gente, na hora que a gente for pegar a forminha de gelo, ou então a embalagem onde estavam os ovos, é importante você distribuir de pouco em pouco. Cada lugarzinho desse vai ter uma cor, então é importante você colocar um pouquinho só em cada um desses lugares. porque senão você não vai ter muitas cores, né, você só vai ter uma se você misturar um pigmento só em uma quantidade de mistura. Então, a gente já tem aqui a forminha, cada uma com um pouco de base da tinta, e a gente vai acrescentar o corante. Eu escolhi esses três corantes, o azul, o vermelho e o amarelo, porque eu acho que são cores bem presentes na natureza, e até mesmo aqui no tema que eu vou fazer depois da minha pintura, que vai ser uma galáxia. E eu resolvi também fazer a mistura aqui pra gente ter o verde, né, que é o amarelo com o azul, e depois pra gente ter o lilás, o roxo, que já no caso é o azul com o vermelho. E eu uso esse mesmo palito de picolé que eu usei lá antes pra fazer a mistura, pra misturar aqui bem as cores, deixá-las bem homogêneas. E uma coisa, gente, que é interessante vocês notarem, é que eu coloquei ali em cima, por exemplo, azul, azul, amarelo, amarelo, aqui já na esquerda, o vermelho e o vermelho. E eu fiz isso pra dar duas nuances de cada uma dessas cores, sendo que no primeiro eu coloquei mais pigmento, então a gente vai ter um azul mais escuro e depois que tem menos pigmento, o azul mais claro, e o mesmo acontece com o amarelo e com o vermelho. Então aqui a gente já tem a nossa godê, a nossa paleta com as tintas prontas, a gente vai pegar o papel de aquarela, vai pegar o pincel, vai pegar os dois potinhos de água limpa, que é o que a gente sempre tem que ter em mãos quando a gente vai começar uma aquarela, e a gente vai começar a fazer aqui agora a nossa galáxia. Eu preferi fazer a galáxia um pouco mais na técnica seca do que na técnica úmida, que é aquela quando a gente já molha todo o papel antes, porque aqui eu queria ter mais controle do pigmento. Eu tava conhecendo como que as cores ficaram, como que as minhas misturas ficaram mesmo, porque eu não cheguei a fazer nenhuma prova de teste de cor antes, então eu quis ir com calma pra conhecer mesmo as cores. E eu fui fazendo aqui as manchas, misturando também um pouco do azul, e como é uma galáxia, dá um pouco mais de liberdade pra gente misturar as cores, até mesmo no próprio papel, dando esse efeito mesmo manchado, como acontece com as galáxias. E aí eu termino, né, fazendo a pintura já na parte de baixo, também colocando um pouco mais de pigmento, manchando com a água. E a ideia desse vídeo é essa, gente, mostrar pra vocês como é tranquilo fazer um material pra aquarela aí na própria casa de vocês, com coisas super acessíveis e baratas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês façam, me marquem se vocês fizerem, e espero que seja um sucesso aí. Lembra de deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau!